Está começando mais um dia normal na vida de um ilustrador. Enche o godê com água, pega aquarela e pincel tanque, espalha nessa porra desse papel umedecido. Agora pra estragar um pouquinho faz um enchuvalhado. Agora a gente dá umas batidinhas com pano, se quiser botar sal e pimenta fica ao seu gosto. Está na hora do meu pincel secreto. Mas o que que é isso meus amigos? É uma estilos, mas que porra essa? Não, 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 não. Para tudo. Esse evento, ele vai ser no digital. Vai ser dia 27, sábado. É um evento online, gratuito. E pra você participar, basta responder este vídeo com eu quero. Pode ser puxando pra cima os stories ou pode ser comentando na publicação. E eu vou te enviar o convite. Vai estar imperdível. E olha só, é uma única apresentação e não tem replay. Eu te espero lá. Tchau!